Fala galera, aqui o Faleu, o Peck, começando aqui mais um vídeo de Build Battle, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o JV, o Jazz e o Authentic, mais um vídeo de Build Battle E se você gosta de Build Battle galera, já deixa o seu like, os temas foram Creeper Robô e Canhão de Guerra né moço Exatamente galera, lembrando que o canal do Authentic e da galera que tá participando do vídeo, do Jazz e do JV Isso tá tudo na descrição do vídeo, assim também com uma playlist de Build Battle, acesse lá e veja todos os episódios né moço Agora bora pro vídeo Bora pro vídeo Galera, nosso primeiro tema então é o Creeper Robô, eu quero ver como que a gente vai fazer isso Fazer um Creeper era fácil, agora fazer um Creeper versão robô, galera, esse vai ser o desafio hein Mano, tinha um desenho que chamava Super né, Esquadrão de Macacos Robôs mano, olha o nome do desenho Que viu na minha cabeça O que é isso, Super Esquadrão de Macacos Robôs Não sei não hein Ah galera, a pessoa pergunta O cara tá sonhando com o desenho galera Né, não, aí a galera pergunta assim, por que vocês ficam falando que o Authentic merece um super público? Galera, tem como? Não tem jeito né Mas o cara tinha o desenho do Super Esquadrão do Macacos Robôs, não veja pra depois Eu nunca vi falar desse negócio aí galera Eu também não hein Eu também nunca ouvi falar não hein, vocês disseram com vocês hein Galera, meu Creeper Robô É a intenção do comércio no Brasil né Pec, me fala sobre sustentabilidade Meu Deus hein Esse tema ninguém quer no Build Battle né É, olha aí ó, olha aí galera, verdade hein Verdade hein, olha aí ó, realmente hein Com o Super Esquadrão de Macacos Robôs, todo mundo constrói né Mas aí quando vai falar de sustentabilidade Ou Islidades aí Vai Natu Freya né Vai Natu Freya aí já é Galera, se a gente for dar tipo o nível de, tipo, qual é o seu nível de inglês Authentic? Médio, avançado, o dele é Super Poop Super Poop Já pega aqui o vermelho aqui já É então, ele já pega e já marca o vermelho ali já Super Poop, por que é Five Natu Freya Esses dias ele tava falando galera, que ele gosta muito de uma série O nome da série é How i Met Your Mother How i Met Your Mother Melhor série ever hein O nome da série é How i Met Your Mother Não é uma coisa assim né, eu não sei como tu fala direito Mas.. mas é uma coisa assim dele, fala How i Met Your Mother How i Met Your Mother Tá vendo How i Met Your Mother muito bom Já faz How i Met Your Mother, meu Creeper How i Met aqui ta da hora hein Seu Creeper How i Met? How i Met Tô fazendo meu Creeper, tá ficando legal hein Ó, o meu ficou legal também Mas eu tô parecendo com o Mike Ah, então tá lindo Deixa eu vir aqui e adicionar isso aqui Então já lembro na hora de voltar, Mike Já lembro na hora de voltar, já também Nossa, se o Mike Deu um pupão no do Jotinha, mano O Mike tá se chamando de super pup, né, velho Olha, fica assim, rapaz Nem tô fazendo autêntico, peca o Jazz aqui não Pra dar aquele Legendary aqui em vocês já, não Olha aí, galera Meu creeper robô vai ficar legal, hein, tem mais um minuto e quarenta Eu tô sentindo que eu vou conseguir terminar ele e fazer os detalhes que eu queria, hein Eu tô animado, hein, eu quero ver qual vai ser o creeper robô De vocês, hein, mas é que tá Eu tenho uma dúvida Se existe um creeper robô, ele explodiria no final das contas Ou ele tacaria explosivos, hein Tipo, já que ele é mais tecnológico Ah, se ele é robô, acho que ele é esperto o suficiente pra não se suicidar, né Ou ele se suicidaria Porque ele é um robô, tá ligado Daí teriam outros no lugar dele, sabe Ele não se importa, de certa forma Caraca, que teoria, né, velho É tipo aquela, mano Quando um zumbi morre é mais um morto ou mais um vivo, velho Caraca, eu não sabia disso, hein Eu fiquei triste agora, hein E agora, quando um zumbi morre é mais um morto ou mais um vivo, velho É mais um morto vivo Acabou Vou tirar essa aqui que não ficou legal Agora eu vou partir pra parte mais legal do meu desenho O meu Creeper robô, tá Nossa, tá demais, hein Eu podia ser interessado na revista aqui Porque tá muito bom Cara, eu errei a cara do meu Creeper Ele não tem cara de Creeper O que que eu faço agora? Ele não tem cara de Creeper? Tem cara de quê? Ele tem cara de um... Sei lá Alguma coisa aí que não é Creeper O meu Creeper tá muito foda O meu Creeper tá ficando muito ruim, cara Eu achei que ia ficar legal Mas ele tá ficando meio ruim, hein Fiquei triste agora, hein Caramba Isso, Ferro, Ferro Acho que o pupão não vai comer só pro meu lado hoje, velho Que raiva Não, 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 Tente Diz isso não Diz isso não, por favor, hein Ai, caramba A cara do meu é muito feio, velho Tadinho, mano Eu, se eu fosse esse Creeper robô Eu me explodiria de tão feio que eu sou, velho Nossa, o meu Creeper robô que tá horrível, hein Ai, meu Deus Ah, meu Creeper robô ficou mais ou menos, hein Ficou meio que um Creeper Android Ai, eu não consegui colocar um bloco Que raiva, eu não acredito nisso, não Nossa senhora Ó, ficou legal É, vamos ver então Ah, ficou legal não, hein Ah, esse Creeper ficou mais ou menos, hein Sinceramente, hein Ficou mais ou menos Ficou criativo o negócio do olho aqui, mano Ficou diferente Não, então o olho ficou legal dele aqui Vamos ver isso aqui Ele fez um Peck com E Peck E fez um Creeper aqui Ah, eu vou dar um Peck, velho É, vocês, cara, eu gostei do Peck ali Mas eu vou ter que dar uma volta pro Nutellinho em relação à construção, né Ó o do Authentic Nossa, doido Authentic, realmente, hein Cara, que subiu do Poop pro Super Poop Ah, agora eu vou dar um Goode Eu vou dar um Goode, hein Eu gostei, eu gostei, eu fiquei feliz, hein Ó, esse aqui ficou legal também Nossa, é, ok, velho Ficou legal, vou dar um Ok, mano Ok É, um Ok, né Ficou interessante, eu gostei, hein Gostei, achei da hora, hein Achei legal também o detalhe da Redstone piscando no olho dele Olha Que isso Caraca, Mike Que isso, cara Como é que eu nem, velho Tem até uma arma ali, né, galera O corpo é esperto, né Ó, eu fiquei, eu vou botar um Goode, hein Vou botar um Goode, hein Não vou ter, eu poderia botar a Epic Mas eu teria que botar o do Authentic, velho Ah, o meu e aí, o meu não ficou tão legal, né É, eu vou dar um Ok pra não perder a missão, velho Agora você fica o Pré que deu o Pei no começo Eu acho que eu fugi do tema Não, não, ó, ó Fiquei triste, mas meu corpo robô Tá parecendo um corpo robô assim, hein Ah, não, isso aqui não tem mal, não Isso aqui, isso aqui é uma planta ligada na tomada É, uma planta ligada na tomada mesmo, hein Eu tava ligada na tomada pra explodir Teria aspecto de Creepers dentro aqui, velho Né, ele demorou muito pra construir Vamos ver isso aqui O que é isso? Ah, não Ó, todo mundo faz essa sacada aí De botar um Creeper com o olho vermelho, hein Isso é do Google, hein É, eles imitam o Terminador do Futuro, mano Né, realmente, hein O Terminador do Futuro que criou esse sisteminha aí, hein E isso aqui do Jazz Ó, Jazz, eu gostei, hein Ficou da hora do Jazz, hein Será que eu gostei bastante, hein É, ficou diferente, mano Mas ficou legal Vou dar um good, hein Eu gostei do Creeper Robo, hein Parece, tipo, uma meca que eles falam, né Que ele, tipo, uma armadura Ah, galera, acabou Tinha, mano Ah, não, eu também Legal O que é isso? Você não consegue dar É, fica do lado, fica do lado Fica do lado, fica do lado Bom, eu vou dar um ok, JV Mas aí que tá, eu fiquei triste, hein Eu achei que ia ser um Super Poop, hein Tava esperando aqui Oxi Isso aqui é um Creeper Eu não tenho isso, velho Isso é um Creeper, completo, completo, completo Galera, já vou dizer pra vocês, hein Alguém passou a Katana, né Aqui Passou o motocerra, né Oh, meu Deus Oh, a gente fez escadinha, hein Mike ganhou Olha escadinha, meu No Mike em primeiro, segundão E Diazão em terceiro Eu fiquei em quarto, hein Já tá vendo você ficou em quinto? Quinto Nossa, então a gente fez escadinha mesmo, hein, galera Caraca Que da hora, hein Nossa, mas eu não gostei desse escadinha que eu fiquei É, mas você ficou em último Mas é que tá importante Todo mundo ficou um atrás do outro, hein Ou, ih, rapaz Ou não Agora eu gostei Droga, porque você ficou em último, né Nem assim Vamos pra próxima rodada, então, galera Com outro tema Bora lá Galera, então o nosso outro tema é canhão Esse vai ser divertido, hein Sinceramente, esse aí Eu vou tá postando aí Que vai ser o mais legal de todos, hein Vamos ver então Eu sei como fazer Eu tenho uma teoria de como eu vou fazer o meu Eu acho que vai ficar legal Juro por tudo Vai ficar legal Também tem a teoria de como eu vou fazer o meu aqui, velho Eu não tenho teoria não, hein No meu, hein Não tem teoria Lembrei, lembrei Agora te vantar de teoria Tem que criar as teorias aí, né Vamos criar as teorias, né Teoria veio Teoria veio Teoria veio Teoria veio A minha teoria vai ficar legal, hein, galera Eu nem vou falar em voz alta Porque eu sei que se eu falar em voz alta Alguém vai fazer E eu quero que tenha essa manutenção Eu já até tampei as janelinhas dos vizinhos aqui Pra ninguém copiar o meu Porque, né, velho Mas oi, sai da janela aqui Sai da janela aqui, vai também Sai da janela Fofo, mofo, mofo Já tu já viu, hein Como se alguém, galera Quisesse copiar o Super Poop do Authentic, né Mano, o que é bom A galera copia, né, velho Então eu tenho medo Vocês já perceberam como é que o Authentic sofre bullying nessa série? Né, galera Amei que tá, galera Não é culpa nossa, não, hein É o destino, hein, galera Ele foi escolhido, hein Ai, cara, é o pupão, né Que sempre tá do meu lado, velho Olha que na última É, Peck Na última eu fiquei em segundo, hein, mano Tá crescendo, não tá subindo É mesmo, hein Né, Peck E eu tô diminuindo, hein Eu fiquei em quarto na última lá E eu lembro que no começo eu ganhava algumas, hein Agora Acho que faz seis anos que eu não ganhei uma partida aqui E agora eu tô subindo Eu tava em décimo pra quinto Eu fui Tava em décimo, fui pra nono Olha aí o crescimento, galera Redimento aumentando O do crescimento já também foi impressionante, hein De nono pra quinto Obrigado Muito bom, hein, eu também Um dia você chega entre os top quatro Nossa Tão desmerecendo o Jatinho, hein Tão desmerecendo, hein Tão desmerecendo, hein O mundo dá a volta Minha bicicleta é de gira Hoje a galera tá que tá, hein, mano Hoje a galera tá mesmo, hein O meu você já pode pegar aquele pupão, né Porque não tá tão moço, não, galera Nossa, o meu tá tristeza também Nossa, eu tô tentando fazer o meu aqui Mas tá complicado, hein Eu não sei fazer canhão Eu também não sei fazer nada aqui Tá certo A galera, ó Galera, vocês já tão percebendo o que eu tô fazendo aqui, né Acho que a galera já tá Já tá sentindo aqui Uma estratosfera Qualquer minha ideia Você tá fazendo um barco com um pirata em cima Com um canhão Aham, meu amigo Se fosse isso, hein Se fosse só isso, hein, Mike Se fosse só isso Nossa, quando eu falo Estratosfera me dá até, né, mano Uma vontade, velho De voltar pra terra, mano O meu tá da hora, hein O meu tá muito legal Eu tô muito feliz O meu tá tão legal assim não, hein Eu queria essa alegria do pé aqui, mano Eu tô feliz quando eu falo uma coisa que eu sei que vai ficar legal Assim, não vai ficar, tipo, muito, tipo, bonito Mas a galera vai falar assim Caramba, que criativo, pé Que você é muito criativo Toma esse Legendary Toma esse Superbook Acredita nisso que é bacana Nossa Ai, ai Depois desse murro na boca aqui do Jazz Vamos voltar à construção Vamos voltar à vida real aqui, né E aí, derrubimos os comerciais, né, mano Depois do murro, né Nem foi um murro, nem foi um soco, né Vai pensando aí também, então Bum Brincadeira Existe tudo fazer a construção É, vou fazer mais não, vou fazer mais não Ô, o meu não tá parecendo um Eu tô muito feliz com o meu Eu tô muito feliz Aí chega o pé que tomou um poupão, né De todo mundo Ô, eu não vou tomar poupão Não vou tomar poupão Juro por tudo que eu não vou tomar poupão Eu acho que vai, hein Não vou Juro por tudo Mano, meu tem que ter estruturas de madeira Meu também, hein Meu também, mano Mas é retrô, hein, mano É retrô Nossa, o meu tá todo errado a roda Que isso? Primeiro vai dar tempo Vou botar aqui, né, galera Como é que eu faço aqueles efeitinhos? Partículas? É partícula É partículas Deixa eu botar aqui, galera Vamos lá, então Mais um minuto e quinze Eu tô quase terminando Vamos lá Ô, meu, vocês vão gostar, hein O meu tá ficando legal, hein Eu nem tô fazendo helicóptero aqui, não, hein Tô fazendo aquele helicóptero aqui Não, 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 não Não vale mais não, hein Já foi a do helicóptero, mano Já foi mesmo, hein Obrigado, hein, autêntica Obrigado por informar o público, hein Já foi a do helicóptero mesmo, hein Do helicóptero já teve a sua vez, mano Realmente, hein Nossa, meu, tá ficando muito da hora, galera O meu tá muito ruim É preciso só de um negócio cinza, mano Deixa eu decorar aqui o chão, né, galera Porque não é necessário, né Se não já leva Esse daí já aumenta um pouco Se ainda mais falta 30 segundos Eu já terminei o meu Ô, eu sinto que eu vou bem Quando eu termino o meu Antes do tempo acabar Que daí não fica um desespero, sabe Aquela coisa que eu, tipo Tô confiante pra fazer Daí eu faço rápido Ô, o meu ficou muito da hora Meu ficou muito legal Meu desenho ficou muito legal Caraca, caraca, caraca Meu também ficou Mas, Peck, no tanto cê fala Deve tá bom demais É bom que esteja Ô, eu tô feliz demais com o meu Primeiro vez que fui feliz Na minha vida com o desenho Eu não vou aceitar nada menos Que legendar Pronto, mano, caraca Meu ficou muito bom Meu ficou muito bom Meu também ficou zique, hein, velho Olha que era eu competi, mano Meu tá bom, não, galera Meu tá bom, não, hein Meu tá bom, não, hein Ah, meu ficou muito ruim Meu ficou legal, galera Meu ficou muito bom Vamos ver Que que é isso aqui? Ah, cara, ele fez um tanque, hein Dá pra entrar, dá pra entrar Não, mas você não ganha o Mundial, não Não, Mike, você dá a primeira Não, é pior que eu dá a primeira mesmo Eu vou dar um ok Eu vou dar um ok Nossa, olha só que épico Ah, não, eu também Ah, o Gutinho aqui É o Gutinho que vai negar o Gutinho A gente completa a bala aqui, ó Completa a bala Completa a bala, completa a bala Completa a bala aí, galera Eu vou dar um ok, gente, tá vendo? Vou dar um ok porque seguiu o tema Vou dar um ok, mas não foi Não me chamou a atenção Ah, não Nossa, que ficou legal, hein, Peck Se não for negar, não, hein Ficou legal, hein Eu vou dar um épico Legal, ficou legal Eu vou dar um good, vou dar um good, né Você vai dar um good porque eu gostei Oh, meu, oh, meu E o Lucindo lançado pelo canhão Nossa, ficou legal, hein, Peck Olha aqui, eu vi se gostar Seu da Legendary, da Legendary Vou dar um good, ó, hein, mano Ficou muito bom, Peck Ficou bom, eu falei isso Eu só falo que ficou bom Ah, não Vocês são super fofos, mano Vocês são super fofos, mano Vocês são super fofos, mano Sabe o que acontece com isso aqui? O que acontece? Você tá construindo de boa Daí a mãe dele manda ele lavar a louça Ele fica com raiva Espalha o bom de dormir e vai embora Nossa, que que é isso, velho Esse que também ficou legal, hein Ah, eu vou dar um ok Eu vou dar um ok, velho Mas não ficou tudo Não ficou tudo Eu quero ver o do Michael, tô curioso Ou do Jazz Caraca, ô Jazz, caraca Nossa Ô do Jazz eu vou voltar um é Porque eu gostei das rodas, hein Vou falar a verdade de vocês, hein Você ficou muito bom, velho A do Jazz ficou boa, hein Tem até aquele negócio que você Sério? Eu gostei da sua Eu gostei da sua Obrigado Ah, para, Mike Isso aqui não parece muito bem Nossa Ele segura a guerra Ele segura a guerra Isso aqui não parece muito bem Ele segura a guerra Ele segura a guerra Ai, ai Isso não parece um canhão, não Não, mano Isso foi um pupão, velho Isso foi um pupão, velho É, velho O cara só fez uma base de pedra, mano Né, eu só fiz isso aqui Nem pra colocar o fundinho Um azar vim aqui Ó o Da Authentic, mano Ó, Authentic, você ficou good, hein Ficou bom mesmo, hein Gente, gostei, hein Pega, achei aqui no Google Eu ganhei uma imagem aqui, ó Ih, central já teve a pitou Já tá vendo ou não? Não, pitou não Pitou não, então deixa Ah não, isso aqui tá muito ruim Isso aqui tá explodindo uma abelha aqui, velho Coitado da puta Eu super pupo, hein Explodindo uma abelha Ai, ai Ganhei! Segundo Ô, Jazz foi o segundo e o Authentic terceiro, hein Nossa, eu fiquei feliz, hein, galera Fiquei feliz, hein Eu achei que a minha ia ficar boa, hein Ficou até que legal, hein Ficou muito bom, eu gostei, hein Obrigado, hein, galera Mas esse Build Battle eu vou ficando por aqui, galera Se você gostou desse vídeo, deixa aí o favorito Lembrando que você pode conferir a descrição do vídeo aí Pra ver o canal do Jazz, do Authentic, do JVNQ E também pra conferir a playlist aí de Build Battle E ver todos os episódios, né, moço Isso mesmo, galera Então é isso Caso você gostar do vídeo, que não gostei E até mais Tchau Tchau Alô